Ó, tô aqui com o Lip Diolli, em breve vocês vão conhecer ele, eu também tô louca pra conhecer tua voz, tua música, tá bom? Um sucesso e que é tua estrela brilhe, tá bom? Obrigado, obrigada. Amor, aí você chegou, ficou, ó, eu pagando língua com a sua, ai, 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 ai.